Vengiu, pega de canhoto, Nicol Prince se embalou, emparelhados, Konami meio corpo, avança por fora, Nicol Prince dentro da primeira, cabeça, cabeça, Konami tem vantagem, cruza uma faixa final, Konami, Nicol Prince, Chris Kringle, depois 3 Wiseman, Zukovel, Extra Credit e os demais, eu tenho muito medo, mas o ângulo aqui, a vantagem é toda do de dentro, pra mim, Konami meia dúzia.